Existem alguns passos bons para o seu controle, para o seu monitoramento da glicemia. Então, estabelecer um objetivo glicêmico. Ai, Camila, o que seria esse objetivo glicêmico? Um objetivo, uma meta, uma quantidade de glicemia que você tem que estar em tal horário. Então, eu tenho que estabelecer que de manhã, em jejum, eu tenho que estar com 100, 97 até 100. Mal passar de 101, 102, 105, máximo. Mas 100, ótimo. Estabelecer que duas horas após as refeições, eu tenho que estar no máximo com 140, minha glicemia. Estabelecer que em outros horários que eu não comi, que eu vou comer, eu devo estar entre 100. Não lá embaixo, ou não lá em cima, tá? Se tá descontrolada, é porque tem alguma coisa errada, tá? Não é só alimentação, tem alguma coisa alterando a sua glicemia, certo? Mas isso é impossível, Camila. Nada é impossível, gente. Eu tô aqui pra te ajudar e eu tô te falando, é verdade, você consegue sim controlar a sua glicemia. E esse monitoramento ajuda muito. Outro passo, manter horários para se alimentar. Manter horários para medir a glicemia. Manter horários, gente. Manter uma rotina. Isso cria uma rotina saudável na sua vida. Isso cria uma melhor condição para o seu dia a dia. Então, é importante. Ai, eu vou tomar café da manhã. Se eu tenho possibilidade de ficar em casa, eu vou tomar café da manhã 8 horas da manhã. Eu vou comer uma fruta, uma castanha, um amendoim às 10h30 da manhã e eu vou almoçar entre meio dia e meia e uma hora. Ótimo. 3 horas eu colo um lanchinho da tarde. 6 horas eu faço um café da tarde ou eu janto, porque tem pessoas que jantam um pouco mais cedo. Fez um café da tarde às 6h, às 8h eu janto. Vou dormir às 10h, Camila. Ótimo. Você vai, já se alimentou, fez suas refeições completas. Vou dormir meia-noite, Camila. Jantei às 8h. Coma alguma coisa às 10h. Um pouco mais leve, mas coma, tá? Então, coloque horários. Isso é muito importante. Outro passo, na presença de hiper ou hipoglicemia ou outro sintoma, medir a glicemia. Então, o monitoramento. Desculpa. O monitoramento dessa glicemia. Desculpa. Então, monitorar essa glicemia, saber o horário, colocar os horários das refeições. Eu acredito que vai ter uma rotina saudável pra você. Outro passo, saber agir nos horários dessa hipoglicemia, assim como eu falei aqui em cima, antes, nesse vídeo mesmo, que eu falei sobre como correr atrás pra melhorar essa hipoglicemia. Outro passo, saber agir nos horários dessa hipoglicemia.